Se eu estivesse começando agora no internet marketing, hoje, sem estrutura nenhuma, sem nada na internet, somente com a minha experiência, com tudo o que eu sei, com o meu conhecimento adquirido nesse tempo que eu trabalho nessa área, por onde eu começaria? O que eu faria primeiro pra ganhar dinheiro na internet? Tudo bem, pessoal? Aqui é o Wesley Pereira, do blog SaibaGanharDinheiro.com. Bom, eu trabalho com internet marketing desde 2014 e, graças a Deus, tenho ótimos rendimentos nessa área. Hoje eu tenho a liberdade financeira e liberdade pessoal que eu sempre sonhei graças ao internet marketing. Mas se eu estivesse começando hoje do zero, sem nada, sem estrutura nenhuma, por onde eu começaria? Somente com a minha experiência. Exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. Bom, gente, se eu estivesse começando do zero hoje na internet, com a experiência que eu tenho adquirida aí nesses quase 5 anos que eu trabalho nessa área, com certeza, hoje, eu começaria criando contas no Instagram. Seguiria um método passo a passo e começaria a divulgar produtos na internet, produtos da Hotmart, da Monetize, no Instagram primeiro. Por quê? Vou explicar pra você por quê. Primeiro, a concorrência no Instagram hoje, ela é menor do que nas outras plataformas. Muitas pessoas utilizam o Instagram simplesmente pra perfis pessoais, né? Usam o Instagram pra postar foto pessoal, postar foto da família, conversar com a galera. São poucas as pessoas ainda que usam o Instagram para ganhar dinheiro. E, gente, o Instagram, se você souber utilizar ele de forma correta, é uma mina de ouro a ser explorada. Você só precisa saber usar ele de forma correta. Eu tenho muitos vídeos no meu canal aqui explicando como ganhar dinheiro pelo Instagram, como se cadastrar certinho, como publicar seus links no Instagram, né? Obviamente, porque o Instagram não dá pra você postar link nas suas fotos. Você só consegue postar link em um lugar no Instagram. Mas existem maneiras de você postar mais do que um produto no Instagram. E eu ensino isso no meu canal. Dê uma olhada nos outros vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo sobre esses vídeos aí do Instagram. Então, se eu tivesse começando hoje, eu começaria a divulgar meus produtos no Instagram, tá certo? Comecei a divulgar meus produtos no Instagram. Comecei a ter resultados na internet, começou a cair venda pra mim, começou a dar certo esse método. Beleza, eu passaria pra outro método. O que eu faria depois? Começaria a montar fanpages no Facebook, gente. É outra estratégia sensacional, tá? Que dá muito resultado. Obviamente que tem concorrência. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica nesse vídeo que eu vou dar muita dica legal pra você conseguir fazer a sua primeira venda ou pra você alavancar as vendas que você já faz aí, tá? Então, eu começaria também a criar fanpages no Facebook de determinados produtos, nichados, belezinha, produto por produto. Postaria muito conteúdo nessas fanpages. Começaria a criar engajamento, conversar com as pessoas no inbox se elas tiverem dúvidas e começaria a vender pra essas pessoas aí na fanpage. Publicaria nos grupos, faria essa estratégia do Facebook também. Então, primeiro passo, Instagram. Segundo passo, iria para o Facebook, gente. Terceiro passo. O que eu faria no meu terceiro passo? Eu iria, obviamente, pro meu queridinho, que é o YouTube, tá? Por que que eu deixei o YouTube, se ele é o meu queridinho, para o terceiro passo? Lembre-se que eu estou colocando como se eu fosse um iniciante. E eu sei que pra um iniciante é difícil ele pegar um celular, ele pegar uma câmera e sair falando, assim, da mesma forma que eu tô fazendo, editar seus vídeos da forma que eu faço. Eu sei que isso é difícil, é trabalhoso. Eu não comecei pelo YouTube, né? Eu comecei pelo Facebook no passado. Hoje eu começaria pelo Instagram devido à experiência que eu tenho. Mas o meu terceiro passo, obviamente, seria o YouTube. Porque o YouTube é uma das melhores estratégias pra você vender, gente. Independente se você vai fazer venda do jeito que eu faço, né? Trabalhando como autoridade no assunto, dando conteúdo do jeito que eu faço aqui, né? Mostrando meu rosto, minha cara pra você. Ou também, se você desejar, você pode criar um canal no YouTube fazendo vídeos com slides. Você não precisa aparecer nos vídeos. Você pode criar vídeos, por exemplo, com imagens, né? Colocar legenda no vídeo. Pegar vídeo do produtor, se ele autorizar você fazer isso. Postar no seu canal. Trabalhar pra posicionar seu vídeo aí na primeira, na segunda página. E divulgar produtos no YouTube. Você não precisa aparecer pra trabalhar no YouTube. Existem formas de você trabalhar no YouTube sem se aparecer. Mas se você não tiver vergonha, né? E se você estiver disposto a perder a vergonha. Gente, o YouTube é maravilhoso. Comece o quanto antes. Crie sua conta no YouTube e comece a fazer vídeos, tá? Ele vai crescendo devagarzinho. E quando você vê, você já tá aí realmente com uma audiência que confia no seu trabalho. E que realmente vai comprar de você. Vai comprar o que você indica aí no seu canal. Então, obviamente, esses três passos são super importantes pra você conseguir fazer suas vendas, tá? Instagram, Facebook e YouTube. Você percebeu que eu não citei blog, né? Isso quer dizer que o blog não dá resultado? Gente, pelo amor de Deus. O blog dá resultado sim. E é super importante. Por que eu não citei o blog aqui até agora? Porque eu sei que muita gente que começa a trabalhar nessa área, às vezes não tem condições financeiras, né? Ele só vai ter a condição financeira de comprar um curso pra realmente seguir um método. Gente, é muito importante você comprar um treinamento e seguir um método desse treinamento passo a passo. Porque você vai ganhar tempo quando você faz isso. Eu sei que existe muito conteúdo gratuito legal na internet. O meu canal do YouTube tem muito conteúdo gratuito. Só que as informações na internet, no YouTube, estão todas embaralhadas. Pra você achar um passo a passo é muito difícil. Você vai perder muito tempo pra conseguir realizar realmente algo de valor na internet. Se você não tiver um método passo a passo. Por isso é importante você adquirir um treinamento e seguir esse treinamento. Só que eu sei que às vezes a pessoa compra um treinamento. Aí ela compra aquele treinamento e aí ela vê que ela tem que investir em domínio. Ela tem que investir em hospedagem pra criar um site. Ela tem que investir em autoresponder. Então eu sei que isso vai pesando no bolso. Principalmente se você ainda não realizou vendas. Por isso que o primeiro passo é realmente começar a vender. Então se você seguir um método passo a passo que garanta vendas pra você. Sem que você tenha que investir em outras ferramentas. Que é o caso do Instagram. Que é o caso do Facebook. Que é o caso do YouTube. Ah, mas o YouTube eu preciso de uma câmera. Não, gente. O YouTube você consegue gravar seus vídeos com o seu próprio celular. Hoje eu tenho minha câmera, eu gravo com a minha câmera. Mas a maioria, a grande maioria dos meus vídeos eu fiz com o meu próprio celular. E até hoje eu gravo com o meu celular. Então pode ficar tranquilo que dá pra você começar a ir pelo seu celular gravar no YouTube. Então esses três passos é legal. Quando você já estiver estruturado, você pode montar seu blog. Começar a criar conteúdo pro seu blog. Porque o blog é seu, né? Qualquer hora sua conta no Instagram pode ser banida. Qualquer hora sua conta no Facebook pode ser banida. Qualquer momento seu canal do YouTube realmente pode sair fora do ar. Mas o blog, ele é seu. Por isso que é tão importante você ter sim o seu blog. Não venha nessa de pessoas que falam, ah não, blog não dá de dar sim, gente. Eu tenho meu blog e realmente faço vendas pelo meu blog, tá certo? Então esses são os quatro pilares aí pra você vender na internet. Se você estiver começando hoje, se eu estivesse começando hoje, eu faria nessa ordem que eu falei aqui pra você. Agora uma dica extra aqui pra você, gente. Presta muito atenção, porque essa dica vai determinar se você vai conseguir vender ou não, independente se você fizer tudo que eu falei aqui. É muito importante que você siga esta dica. Gente, saia dos nichos mais concorridos do mercado. Se você está iniciando agora nessa área. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que entram nessa área, o primeiro produto que elas pegam pra divulgar são produtos na área de emagrecimento. Por quê? Porque são os produtos que os produtores dos cursos ensinam. Pegam eles como modelo, como base, pra ensinar, pra aplicar aquele método. Ele usa aquele produto pra aplicar aquele método. Eles usam produtos de emagrecimento. E eu sei que é mais fácil você utilizar o produto que o dono do curso está usando como exemplo, porque já está ali, né? Tudo feito. É só copiar e colar pra você publicar aí no seu Instagram, pra você publicar no seu Facebook. Mas qual é o problema disso? O problema é que todas as pessoas estão fazendo isso. Então se você fizer a mesma coisa, dificilmente vai sair vendas pra você. Ou você pode até vender, mas vai vender muito pouco. Então o meu conselho pra você é, saia dos produtos que estão a 150 graus lá na Hotmart. Aqueles produtos que mais vendem. Pegue produto lá na Hotmart com 40, com 30 graus, com 50, com 60 graus. Nichos inexplorados. Outros nichos de mercado, nichos de culinária. Vende pra caramba, gente. Por incrível que pareça. Nichos de cursos profissionalizantes. As pessoas estão procurando isso. Produtos pra se profissionalizar, não é? É ter uma profissão, aprender a consertar celular, aprender a programar, aprender a ter uma profissão. Esses cursos vendem muito e são poucas as pessoas que divulgam esses treinamentos. Eu divulgo e eu vendo muito bem esses treinamentos. Eu tô abrindo jogo pra você, o que eu faço pra ganhar dinheiro na internet. Então siga isso, tá? Saia do emagrecimento. Saia desses cursos que todo mundo tá divulgando. A concorrência é desleal se você começar agora, porque tem gente que já tem uma audiência enorme atrás que tá divulgando e todo mundo tá fazendo a mesma coisa. As mesmas palavras, tá? Isso não dá certo. Tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado você a chegar nas suas vendas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui do YouTube. Aqui embaixo tem o meu WhatsApp, tem também o treinamento que eu indico pra você começar a trabalhar como afiliado de produtos digitais. Clica aí, dá uma olhada, tá certo? Pra você ter um método que eu falei aqui nesse vídeo passo a passo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.